A noitada foi violenta mesmo, né? É a chave quadrada. É, eu sei. Indioca! Andou? Tá doido? Fala sério! Desculpe, foi sem querer. Não sabe mais engatar a marcha, Dean? Tá, olha, eu sei que não tá nada fácil pra gente. Essa história com o Filho do Diabo e ser jogado em Guantanamo do Oeste também me dá vontade de encher a cara às vezes. Mas você tá péssimo. A gente tem um caso pra cuidar. Então tenta se controlar, falou? Dean. Dean! Quem é Dean? Eu já disse que eu tô bem. Dean, você esqueceu seu próprio nome. Por um segundo. Eu sei que foi esquisito. Olha, isso é um caso de bruxa. Você foi enfeitiçado. Ô, rapaz. Se uma bruxa me pegasse, eu estaria morto. Tá? Eu não viraria a peixinha Dory. Dory? É, eu me amarro naquele peixinho. Não tenho vergonha não, assumo. Falou. Tudo bem. Valeu. Se você tá tão bem, diga a todos os membros do Bom Jove. Você quer dizer... Você quer saber em 83? Claro. Ah, tá. É, bom, Bom Jove, né? Deixa pra lá. Parece que é uma besteira. Tá, Semi, eu tô bem. Eu tô legal. Eu tô bem, cara. É, ó, ó. Quer ver? Isso aqui é uma arma. Isso aqui é um casaco. Isso aqui é um... É um negócio de luz. É um negócio de... Tá. A gente vai precisar... A gente resolve isso depois, rapaz. Não chama a mamãe nem o Cachéu, não, tá? Beleza. Mas até você melhorar. Ô, caramba. É lâmpada. Quase que... Eu acerto. Isso é um morto? É, sim. Nunca tinha visto um morto. Ah, é claro que você já viu. Vai por mim. Ó, Vim. Vai devagar. Quem é você? Tô vendo que o feitiço progrediu. Os druidas os usavam nos rituais. Chamavam de linguagem das árvores. Ah, peraí. As árvores não falam, não. Você lembra da HBO? É... Cinemax? Os Kinemax. Legal, ótimo. Vem cá. Já é um progresso. Você vai ficar sentado? Vem aqui. Os Kinemax é legal, sim. Isso, fica aqui. Tá bom. Eu gosto de desenho animado. Isso. Descubidou. Pronto. É só assistir. Vem cá. Que era boato. Olharam o olho dele. Ele já começou a esquecer quem é e todos que ele conhece e ama. Até você. Logo, ele vai esquecer como falar, como engolir. E então, Dean Inchester vai morrer. Coitadinho do cara. Coitadinho do cara. Coitadinho do cara.